Salve galera do canal, seja bem vindo a mais um vídeo. Galera, você que não é inscrito do canal, já deixa o seu like, já se inscreve no canal que é muito importante. Vídeo de hoje pessoal, vou falar para vocês da operação aqui no mini índice, a gente operando com o Profit Chart. A gente estava operando na sexta-feira e a gente estava operando aqui com 200 contratos na conta de demonstração, a gente estava aqui negativo, mais de 40 mil reais. E aí, o que acontece? 6 horas da tarde o mercado fechou, aí o mercado fechou aqui, ele fechou aqui e eu fiquei esperando sábado e domingo e agora às 9 horas, agora na terça-feira, dia 3, o mercado abre aqui em gap de alta, ele abre em gap de alta, então eu peguei todo esse espaço aqui e eu estou com, ganhando agora aqui, 66 mil, já estou com 86 positivo, então eu vou fechar esse trade galera e para a gente sair vitorioso, vamos vender aqui então, 200 contratos. Aí, agora eu preciso colocar agora minha senha, vamos lá, deixa eu achar aqui minha senha aqui agora, caracas, deixa eu ver, nossa acredito que eu não estou achando a senha, vamos ver aqui se deu certo, aí a senha não achei pessoal, ó, deixa eu achar aqui a senha, ó, aí, tá baixando aqui para 77, aí eu vou zerar aqui, ó, vou zerar, nossa, eu não consigo achar a senha, ô, amigo, vem aqui um pouquinho, segura aqui para mim, ó, rapidinho, rapidinho, pessoal, pessoal, eu preciso achar a senha aqui do Profit Chat, caramba, ó, segura assim no grau ali, Profit Chat, agora não acho, agora não acho agora a senha para mim fechar a operação, aqui, ó, achei aqui, ó, segura aí, Então, pessoal, ó, vou fechar aqui, é, coloquei minha senha, dei um Enter, ó, lá a senha e fechei, ó, consegui fechar aqui agora, pessoal, é, consegui fechar aqui, E, então, a gente saiu aqui, ó, vitorioso, com 70, 74,558, é, eu vou ficando por aqui, se você curtiu o vídeo, a gente operando aqui na conta de demonstração no mini índice com o Profit Chat, deixe seu comentário, se inscreve no nosso canal e a gente volta a se encontrar no próximo vídeo, valeu, fui!